Pessoal, hoje nós estamos aqui com Guest Alive Hoje nós vamos fazer a neve Eu achei ela muito fofa A cor é tão ótima E pessoal Uma temperatura quase legal Por fim, ela fica excluída entre sua própria vida e a de seus filhantes A cor é tão ótima 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 A cor é tão ótima